Fala, meu povo! Olá, tudo bom? Sim! Mais uma série de Star Wars, Che! Ai, que bom! Tava com saudade, cara! Sim! É Star Wars, mas é algo completamente diferente... Cara... É outro rolê! Completamente diferente de tudo que a gente já viu dentro de Star Wars, cara! Principalmente porque não tem a parte já estruturada do que a gente conhece do universo de Star Wars. Se você não gosta de Star Wars, o que você assistiu até agora, mas adora, por exemplo, um True Crime, uma série de espionagem... Sim! Um Peaky Blind... Nossa! Chegando aqui, ó! Tem muito essa pegada. E conta um pouquinho da história, eu acho que, de tudo que o Jorge Lucas sempre quis passar de mensagem dentro dos filmes de Star Wars, sabe? Existe um... Era um recurso político. A arte sempre foi, né? Exato! Uma válvula. E ele traz ali... Ele sempre trouxe a discussão de como a questão do extremismo tanto o ideológico positivo, entre aspas, do Jedi, como o extremista ideológico negativo do Império, por exemplo, pode destruir pessoas comuns. São subcamadas, eu acho, de coisas que sempre aconteceram em Star Wars e que a gente nunca parou para dialogar. Como, por exemplo, ah, o Darth Vader acabou de explodir mais um planeta. O que significa explodir um planeta? É, você matar uma cultura, né? Você assassinar uma cultura. Tem pessoas ali dentro, exatamente. E eu acho que essa série vai trazer a construção desse medo intergaláctico de tudo que está acontecendo. Exato! As pessoas estão ali padecendo com uma guerra que não é delas, com algo que elas não tiram nenhum tipo de vantagem, nenhum tipo de lucro. Elas já passam fome, elas já ralam muito numa estrutura de ambiente ali extremamente hostil e pobre. Está todo mundo muito na pobreza, nos recantos da galáxia, ainda vem uma guerra. Exatamente. Pelo amor de Deus, sabe? É bem... E é aquele negócio, né? Quando o Palpatine alterou a República para Império, ele decidiu que todo o universo deveria obedecer ele. Exato! E ninguém pode questionar. Não pode. Porque você vai questionar um Sif? Um imperador, né? Não estamos rodando, entendeu? Não estamos rodando. Além do cargo político de imperador, a gente sabe que por trás dos panos ele manipulava muito as pessoas. Exatamente. Quando o George Lucas criou essa história, ele se baseou muito no momento político que viviam os Estados Unidos, mandando tropas para o Vietnã. Sim. Essa forma de vão invadir porque eu mando, eu sou o império mais forte do planeta Terra, e aí eu faço o que eu quiser. Não, eu vou invadir o país que você vive, no caso de Star Wars, planetas diversos. Exato. Eu vou matar todo mundo, acabar com a sua cultura, destruir a sua história, tirar você do mapa, praticamente, para fazer valer a minha ideologia. É. Eu acredito. E olha que incrível, né? Comparando, os U-Walks eram os Vietcongs, e eles venceram. O império perdeu tanto na vida real quanto na fantasia. E aí agora a gente vai ver a construção de outros lugares que também estão sofrendo, né? Sim. De pessoas que tentam sobreviver à imposição e a uma pobreza extrema por causa de indústrias sendo criadas para conseguir alimentar esse império galáctico. Exatamente. A Sim Endor é o nosso novo protagonista, desse novo spin-off do universo de Star Wars no Disney+. Sim. Essa série que estreou hoje, com três episódios, e que terá ao todo, nessa primeira temporada, 12 episódios. Vai ser bastante conteúdo para conferir, para acompanhar. E a segunda temporada já está prontinha, esperando para muito em breve chegar nas nossas vidas também. Mas Cris, tem história suficiente? Porque assim, a gente já conhece o Kassian de Rogue One. Sim. Certo? A gente já viu qual vai ser a história dele ali. Ele já contou como é que foi um pouquinho o início. No próprio filme, a gente já tem uma ideia, mais ou menos, de qual é a história desse cara. Por que é importante ter uma série com duas temporadas para contar a história de um personagem? Então, essa história se passa cinco anos antes do Rogue One. Da Batalha de Evan. Exato. Daquela trama que acontece toda em Rogue One. Então, o que a gente vai ver nessa primeira temporada é um ano da vida do Kassian, desses cinco anos antes de Rogue One. Então, é esse primeiro ano dele. Nesses cinco anos antes. Depois, na segunda temporada, a gente vai ver a história dos quatro anos. Por quê? Ele está indo agora de uma pessoa que não estava 100% envolvida nessa trama do Império e de tudo que está acontecendo na galáxia para alguém que estará. Aham. Vai existir essa curva aí, essa conversão desse personagem em alguém comum, em alguém super engajado em todo esse rolê de Galáxia, Império, essas coisas todas. Ah. E a gente vai acompanhar essa transformação. como que você faz com que uma pessoa seja empoderada de dentro para fora, que é o que a gente viu muito nesses três primeiros episódios, as ideologias que ele foi absorvendo ao longo da vida e as batalhas que ele foi assumindo por conta própria ao longo da vida e de fora para dentro. São as influências que vão chegando ali de pessoas que passam pela vida dele e que vão despertando essa necessidade de lutar e se posicionar nele o tempo todo. É literalmente uma série sobre reais, militante. É isso, sim. Então, sobre escolhas, né? E como independente do papel que a sociedade te coloca, porque às vezes você é só um funcionário, você é só um CLT, você é só um cara que trabalha certinho nos seus horários e você consegue enxergar ali nesses três episódios, que é um filme, né? Você assiste um seguido do outro, de boinha, um filmezinho calmo, tranquilo, sem pressa para te entregar muita informação. Você vai aprendendo quem são os personagens com calma. Tem cenas bem estáticas, assim. Sim. Que realmente mostram o drama daqueles personagens, né? Sim. E como é tudo muito visceral para eles, né? Cada perda, cada história, cada ausência de explicação da história que eles vivem. A gente é apresentado, por exemplo, a esse grupo de sobreviventes de um planeta distante que fala uma língua que ninguém fala ali também, que a gente também nunca tinha ouvido. E, de repente, a gente vê que são muito jovens aquelas pessoas ali que não sabem realmente o que fazer, não sabem quais são as ameaças que podem acabar com a vida delas e acabam muito facilmente ali na história também. Tá. E a gente é apresentado a essa realidade que é muito selvagem perto de tudo que Star Wars tem. A gente pega Kuru-san, por exemplo, e compara com esse planeta e essa sobrevivência daquele grupo ali, de medusa e de gato pingado. De criança, né? Então, gente, como é que pode esses dois coexistirem no mesmo momento e estarem vivendo realidades completamente diferentes? Eu faço uma comparação muito direta ao Brasil, assim, que é exatamente assim. Você tem centros muito ricos, muito politizados e muito focados nos acontecimentos e nas transformações em lugares extremamente isolados que a gente não tem noção do que está acontecendo lá. E que eles também não têm noção do que está acontecendo aqui, né? É bem doido isso. Quase uma forma de viver meio tribal, né? Eles têm a língua própria, eles escalonam a pequena sociedade deles em quem vai investigar a nave que caiu, quem vai ficar na tribo, quem é velho o suficiente e forte o suficiente para acompanhar os guerreiros. É interessante como desde criança eles... E aí mostra também o quanto eles são ingênuos e imaturos, que eles são adolescentes ali. Sim. E tentando organizar ali aquela vida deles. Acompanha em paralelo, né? Essa fase criança do Cassian, onde ele tem uma irmãzinha. E aí a fase dele adulta, onde ele procura a irmã, que a gente imagina que seja essa menininha que aparece o tempo todo, de uma forma meio secreta. E várias coisas, vários problemas vão acontecendo quando a imposição da autoridade dos guardinhas começa a tentar meio que assustar ele e acontece lá um crime, ele comete um crime. E aí você pensa, uau, isso é Star Wars? Primeiro porque ele caminha por um setor ali daquele planeta onde tem prostíbulos, né? Parece até a Rua Vermelha lá de Amsterdã, com pessoas no vidro, e aí entra num barzinho. Bem diferente essa estética. Porque a gente está acostumada. É. Esse lado dos guardinhas, como você falou, eu acho muito engraçado. A gente está muito acostumada aos soldados do Império serem completamente agressivos, intolerantes e muito rígidos, super bem treinados e altíssimamente qualificados. E eu lembro que em Obi-Wan, teve muita gente que comentou, principalmente aqui na nossa cobertura do canal, que estava achando meio zoado, assim, eles colocarem na série alguns soldados que são facilmente enganados. Por exemplo, né? Pela princesinha Leia, a piquitinha, princesa Leia. E as pessoas reclamam, tipo, como que eles seriam enganados? Por uma criança. Por uma criança, sabe? E agora a gente vê que eles não nasceram daquele jeito, que a gente conhece lá na frente em Star Wars. Eles eram guardas, como você falou quando a gente estava assistindo, tipo, guarda municipal, né? É, é. Eles patrulhavam os lugares. Existe o exército do Império, que são os Stormtroopers. E aí existe essa galera que é onde o Império não dá tanta atenção. Exato. E aí eles mandam essas milícias, assim, meio que faz parte do Império, mas eles não dão tanta atenção, assim. Mas eles não são alinhados com a maldade. Eles seguem uma regra, uma cartilha. Se existe uma ordem militar a ser seguida, eles vão seguir. É. Cegamente. Como todo militar com a sua ordem dentro de uma missão. Exatamente. Não é muito diferente do que acontece na vida real, mas você percebe ali o tempo todo as instabilidades emocionais dessas pessoas. Porque elas não são mais. E elas precisam tomar decisão na hora do vamos ver e executar pessoas e literalmente definir o curso daquela micro história que está acontecendo ali sozinhos. Não tem como você recorrer a alguém que esteja conectado ao Imperador nem nada disso. Não dá. Não dá pra você falar com ninguém da República, de lugar nenhum. Você tá sozinho, abandonado, longe de tudo e de todos. É a intenção de ter algum propósito a mais, né? Mas você tá abandonado. E, cara, a gente entende disso, né? A gente sabe como é que é ser abandonado por uma autoridade. Sim, exatamente. A gente vive isso. E aí, as pessoas, quando começam a criar esses comércios, essa vida, elas têm uma vida própria, né? Elas têm relações próprias, elas tentam sobreviver. Quando a autoridade aparece, ela só aparece pra matar? Pra azucrinar? Pra tratar mal? Pra impor, né? E torturar. E é muito bonito, assim, você ver as transformações desses personagens, como cada ação gera uma reação e, portanto, um trauma em cada um deles, dos dois lados. Sim. Tanto do Kassian quanto do Karna, que é aquele generalzinho que tem lá do outro lado. E é uma transformação que, assim, nenhum dos dois escolheu estar naquela posição. Nesses três episódios, eles têm um ímpeto muito grande, mas na hora do Vamos Ver, eles estão com medo, né? Sim. Eles não têm aquela experiência de ação. Não sabem o que fazer, sabe? Os dois são questionados e levados a tomar uma decisão o tempo inteiro. Agora, a gente precisa tirar um tempo aqui pra falar sobre a estética de Endor. Porque é raiz. É uma cidade raiz, assim, do universo de Star Wars. Ah, sim. É muito equipamento. É uma tecnologia muito avançada, mas de um lugar muito distante e abandonado, que aí a tecnologia não consegue se renovar. A gente vê pelo B isso, né? O robôzinho. Gente... Que desapaixonada pelo B. Eu tô colecionando droides apaixonantes em Star Wars. Vou dizer pra você, o B acaba de entrar na minha lista de droides apaixonantes. Ele é fofinho, né? Ele é muito... Ele é preocupado. Sim. E ele tá tão velhinho, tipo... E sabe quem ele me lembrou? O C-3PO. O C-3PO é o meu droide favorito de Star Wars. E eu gosto muito que ele é todo corretinho, né? E ele segue protocolos. E ele é todo questionador, assim. Eu gosto quando o Endor fala pro B. Você pode mentir pra mim? Pode fazer uma mentira pra mim? Aí ele, tá bom. Não sei se eu tenho energia pra isso, mas vai, fala. Aí o Cássio fala duas mentiras. É ele. São duas mentiras. É, tem que gastar mais energia, né? Eu vou gastar mais uma energia aqui, meu filho. Eu acho muito bem. Aí ele fala, eu até consigo, mas eu vou ter que carregar. Tadinho, cara. Vou ter que botar aqui no USB, cara. Eu menti tanto assim. Eu acho ele tão fofinho. Queria um B aqui. E é legal porque a gente vê quando o Cássio é criança, ele novinho. Com as rodinhas todas... Brilhoso. Originais, é. Sem gaguejar, porque... Tá tudo defeituoso ele. Sim. E aí a gente vai vendo a transformação desse lugar e como foi sendo um lugar abandonado. As cidades estão abandonadas, as pessoas estão abandonadas. Estão seguindo um padrão de trabalho que elas não sabem pra quê. Elas só estão repetindo aquele padrão. Pra certa. E aí a gente viu isso já com a Rey na nova trilogia. Ela também tava num campo ali de pessoas repetindo. E em Obi-Wan. E ele também tá num campo de trabalho em que as pessoas só repetem todo dia a mesma rotina. E isso vem sendo batido. E voltando pro lado politizado da vida real, todo o sistema político, ele cresce em cima dessa bitolação do cidadão comum. Você bota o cidadão pra girar a roda e aí você tá aqui, ó. Manipulando o sistema, manipulando ações, manipulando acessos à informação, tecnologias e tudo mais. Mas o cidadão comum, ele só recebe. Ele não cria, ele não gera, ele não incrementa. Ele aperta o parafuso e faz a roda girar. Só isso. É pra isso que serve o cidadão comum também. Agora que você falou isso, eu me lembrei que em Bad Batch, eles mostram um cemitério de naves que teve nas guerras clônicas. E aí um dos personagens olha aquilo tudo e fala assim, caramba, eu não tinha noção do que a gente viveu, causou tanto lixo. É isso. É um montão de nave abandonada. E aparece isso em Endor, né? E aí se a gente pensar, tudo isso que eles desmontam são das guerras clônicas. Então o quanto é legal você ver, por exemplo, o desenho como Clone Wars que mostra as guerras e um montão de nave caindo e tal, e aquilo cai em algum lugar. É. E muda a vida das pessoas que estão ali ao redor, né? Porque o Império vai exigir, tipo, você tem que desmontar pra reaproveitar alguma tecnologia. Fazer alguma coisa com isso, né? As pessoas tentam sobreviver de todas as formas, até no meio do lixo. Até no meio do lixo, exatamente. E isso acontece na vida real, tá? Não é um surto coletivo da galera de Star Wars. Eu acho muito legal como os paralelos ali são muito bons. É. E além de tudo isso, tem personagens muito bonitinhos. Tem animais que a gente vê ali que estão... Os cachorrinhos. Tem o universo e os cachorrinhos, tem os urubus. Tem vários animais ali que estão também sobrevivendo do jeito que dá. Você tem personagens que repetem ali as suas ações, né? Os carinhas que estão indo pra mina, os carinhas que estão indo desmontar coisa. Aí você tem o cara que bate o sino, que inicia e termina o turno de trabalho de todo mundo. Cara, é tanta gente que movimenta a galáxia e que sustenta esse sistema que eles não conhecem. Se pedir pra esses caras discutirem o que eles estão vivendo, eles não sabem. Mas aí você vê, né? Tá todo mundo apertando o seu parafuso individualmente, né? Sem saber o que eles estão fazendo. No momento que existe um inimigo em comum, todo mundo se junta. É, todo mundo se junta. E aí é uma massa. A parada deles de baterem, de repente a mulher fala, ó, estão batendo, tá te dando medo, né? Mas quando eles pararem... É... E aí do nada para o som. E é aterrorizante. Sim. E mostra o quanto esses guardinhas, eles são despreparados para realmente oferecer a segurança. O ideal seria eles oferecerem a segurança daquelas pessoas, né? Eles não sabem. Não sabem o que fazer. Eles só estão intimidando. Então, eles não têm missão. É. Eles não têm uma orientação. Exato. Nada, nada, nada. Agora, o que eu achei legal foi a Disney liberar esses três episódios juntos. Sim. Porque eles são uma grande missão de introdução. É. Para a gente conhecer o personagem. Seria muito ruim se a gente tivesse que esperar três semanas, por exemplo, para entender o Cassian, entender o universo que ele está inserido. Com tanta coisa acontecendo no mundo das séries o tempo todo, todo dia, ficaria muito complicado engajar de fato nessa história. Com certeza. Por três semanas. Então, eu achei, assim, uma escolha estratégica super correta eles colocarem esses três episódios como se fosse um grande filme de introdução. E agora, a gente está pronto porque a gente viu como o Rebelo de Cassian foi criado. Isso. A gente entendeu de onde vem primeiro a inspiração dele. Depois, a gente entende que ele sempre teve esse ímpeto de descoberta, de não ficar quieto e de investigar e de não fazer o óbvio, sabe? Ele sempre faz além desde criança, né? Ele não é mais um operário daquela galera. Não é mais um aplicador de parafusos, exatamente. E vai ser muito bonito, eu acho, acompanhar a história dele. Ele é um personagem muito rico, que tem uma profundidade emocional e psicológica muito grande para essa história. e vai ser aí aquela oportunidade que a gente sabe que o David Filoni, a Kathleen Kennedy e o Jon Favreau, não vou cansar de citar esses três deuses estaróis, que são aí as estrelas guias dessas histórias novas que estão chegando, de quando anos atrás eles disseram para o público que a vontade deles era visitar recantos da galáxia que ninguém nunca viu e que nem sabiam, inclusive, essas pessoas, da existência da família Skywalker e do poder de Jedi e Sith. Não faz sentido essas histórias para essa galera. Não é sobre isso a vida deles. Exatamente. Eles são apenas vítimas de uma guerra que não tem nada a ver com eles. Bom, Panda Mendes, comente aqui, não é? O que a galera achou? Exatamente. O que vocês acharam, o que vocês estão esperando para os próximos episódios e se vocês acham que alguém importante de Star Wars, que é conhecido no universo, pode aparecer nos próximos episódios. Resposta para a pergunta que está aqui na capa desse vídeo é claro que vale o seu play. Vale muito o seu play. Vale o seu tempo, vale o seu play. E eu tenho certeza que se você é só um pouquinho fã de Star Wars, você vai se sentir em casa vendo essa série porque ela é assim... Cristalzinha. Cristalzinha. É confortável. Confortável para a gente, sabe? Tem todas as referências que a gente gosta e mais um pouquinho. Exatamente. Certo, Cris Sigueira. Se você não tem assinatura do Disney+, eu vou deixar o nosso link afiliado do Disney+, bem aqui na descrição. Porque é aquilo, né, gente? Link afiliado, a gente entubra em vocês. Vocês assinam como estão afim. Exatamente. É sobre isso. Até para assinar de graça, né? Para ter os seus sete dias grátis. Aí depois você cancela se não quiser mais. Obrigada por ter assistido até o final do vídeo. Sim. Lembrando que aqui no canal está rolando cobertura de The Handmaid's Tale, quinta temporada, Casa do Dragão, primeira temporada, Anéis de Poder, primeira temporada, She-Hook, primeira temporada, e agora Endor toda semana, toda quarta-feira com vídeo também. Que beleza. Quando a gente vai dormir? Exato. Descobri hoje isso. Beijo. E até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.